Andrew Becker está bastante ansioso Porque ele vai enfrentar Cristiano Ronaldo Pela primeira vez Eu acho que ele nunca contou pra vocês Mas o Cristiano Ronaldo é um dos maiores ídolos dele E agora ele vai ter a oportunidade De ficar cara a cara com cara O Andrew está escalado E essa seleção tem tudo pra marcar história Olha esse ataque Andrew, Reina, Sargenti e Pulisic Poucas seleções tem um ataque tão forte Igual os Estados Unidos Não sei se vai dar pra ganhar um dia a Copa do Mundo Mas que a gente vai chegar forte Vai brigar E isso vai dar Ué, cadê o Ronaldo? Ih, o Ronaldo não está na seleção Será que ele está no banco? Ou será que ele já se aposentou da seleção aqui, cara? Não Não, o Cristiano Ronaldo não tem o direito de se aposentar Sem enfrentar o Andrew Becker uma vez Pelo menos uma vez É Beto, do Everton Rafael Leão E... E o Guerreiro aqui na esquerda, né? É Cristiano Ronaldo Se não estiver no banco Provavelmente se aposentou da seleção Vai chegar na seleção portuguesa Conceição bateu Quase com outros caras Na reserva a gente tem João Félix, Otávio, Duarte, Rafa, Bruno Fernandes É O Ronaldo não está aqui, senhoras e senhores Eu pensei que ia enfrentar o Cristiano Ronaldo Mas não Andrew Becker Eita Acho que machucou, mano Que isso Amistoso seleção, cara Olha o Bernardo Macaco velho, mano Maluco experiente Dá uma dessa no Amistoso seleção, irmão Que isso Olha isso, mano Ainda bem que eu não me lesionei Mas caraca Por muito pouco, tá ligado? Por muito pouco Pô, do Berto A defesa não está das melhores Olha isso, cara De novo ele, mano De novo ele Cara, tá bom Tá bom Pega a bola perto de mim pra tu ver Se eu não vou te levantar Pega Pega a bola Arrisca pegar a bola perto de mim Pra tu ver o que vai acontecer contigo Arrisca 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 Toma Né, tirou quase em cima da linha Cara, vou confessar pra vocês Estou preocupado com esse jogo aqui, hein Portugal tá amassando a gente, ó Imagina uma Copa, cara Esse chifre é bom, hein É um bom goleiro Ele me parece melhor que o Turner, né Não foi no Bernardo Mas foi no Guerreiro Sentiu Sentiu Sente a pressão, filho Isso daqui é uma mostra pra você, Bernardo Pega na bola pra tu ver, filho Se eu não vou te arrebentar Se eu não vou te levantar Se eu não vou te arrepiar Se eu não vou deixar você sem joelho Pega 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 Dá, dá nele aqui Dá nele aqui Dá no Bernardo Dá no Bernardo Dá no Bernardo Aqui, ó Dá no Bernardo atrás Dá Ah, ele escapou Ele escapou Meu objetivo no jogo é lesionar o Bernardo, mano E fazer esse golzinho aqui, ó Ah, marcou o Rubem Dias, mano Eu pensei que ia ganhar na velocidade Que virado, hein Que virado, hein Que virado, hein Toma Pô, daí CR7 era caixa, hein Sem CR7 também é caixa Cara, ainda não tive uma atuação de gala na seleção, né É inacreditável Inacreditável, mano Paulada feia Isso me deixa preocupado Mas faltam dois anos pra próxima Copa ainda Inclusive, era pra gente ter jogado a Copa América, né Isso é sinal que Estados Unidos não joga Copa América Igual na vida real Eu nem sei se tem Copa América aqui no UFC Pelo menos a Copa América fictícia, né Se fosse amistoso Eu confesso que eu vou jogar a maioria nos melhores momentos Tipo agora contra a Romênia fora de casa Já tem esquenta aí pra gente bater Assistência Bate mal pra caramba O cara bate de cara no chão Contou, velho Eu caí muito feio, moleque Eu caí muito feio, mano Perdi a bola Situação delicadíssima, mano Delicadíssima de um jogo mais uma vez mal Ainda não me encontrei na seleção Acho que são Dois gols E três assistências É isso? Ou perdi na conta? Aqui eu só tenho um geral, né Por enquanto, 68 jogos 35 vitórias 3 empates 20 derrotas 23 gols feitos E 41 assistências É assistência pra caramba Mas vamos ao que interessa Aqui é a Championship Estamos em terceiro E tem jogo agora contra o Stokowski Vou fazer todos os jogos da Championship Nos melhores momentos Porque, assim, não vai fazer muita diferença Jogar 90 minutos Ou fazer melhores momentos Porque eu tenho quase certeza Que eu não vou conseguir bater 65 divididas certas E aqui pode ser o primeiro gol de pênalti Do Andrew Beckner Eu perdi o primeiro que eu bati, hein Vamos ver o segundo agora Agora foi, moleque Só acontece pênalti Nos melhores momentos É isso, pai Tudo forte Tá bonito, garoto, hein Inclusive, rapaziada Eu tô pensando em ativar a mão na bola É meio bugado, né Mas vai aumentar a quantidade de pênaltis Nos 90 minutos O que vocês acham? Me digam aí embaixo nos comentários E também nas redes sociais lá Porque é sempre importante As opiniões de vocês, ó Empataram 1x1 Eu tenho mais chance aos 73 minutos, ó Sozinho Afobei Sobrou Ah, Sanchez Termino empatado 1x1 Esse é o problema dos melhores momentos Muito empate Mas estamos ali em terceiro E dá pra sonhar ali Com pelo menos o segundo lugar Da Champions League Vamos fazer o básico De aqui devolvido em mim, né Valeu, Debalho É isso aí É bom saber que você confia em mim, né Eu confio em você, ó Eu confio em você Parece que não é recíproco, né Olha lá Pro Brawl você toca, né Pro Brawl você toca Tá tranquilo, tá tranquilo Gol dos caras, ó Quase mais um Vai ter o último lance pra gente, ó O lance do empate Sozinho, ó Por que tu não chuta, cara? Não Alguém consegue me explicar? O que esse cidadão que tentou fazer aqui? Alguém consegue me explicar, cara? Era só chutar Pra que vai enfeitar, amigão? A gente cai pra sexto Complica bastante Mas tá tudo embolado ainda Chegou a vez da Copa E essa Copa aqui é tão tranquila Que eu vou arriscar fazer Nos melhores momentos também Vou pegar uma equipe de terceira divisão Ó, já começou um a um, moleque É arriscado demais, né A gente vai ter que acertar Esses lances aí, cara Senão a gente vai acabar sendo eliminado Ó Sozinho, vai Vai, passei Passei, passei, bro Toma Vamos garantir esse gol Eu podia ter chutado Mas é pra garantir Dois a um Mais um lance, ó Vou dar de primeiro aqui, ó Ele devolveu Mas tá bem Deu certo Deu certo Sem reclamar Tocou no pezinho Vinho da bola Recebi Hum Boa tentativa 3 a 1, ó Não mostrou o terceiro gol Mas tá 3 a 1 Estamos próximos da classificação E classificamos 3 a 2 Foi equilibrado Isso quer dizer que a gente vai pegar O Southampton Nas oitais de final Cara, dá pra chegar longe Se pá ganhar essa Copa ainda O jogo contra o Southampton Já é em novembro Então acredito que a Copa Não termine em dezembro Deve terminar lá em janeiro Ou fevereiro Hum Se pá a gente vai perder A reta final E se a gente receber proposta em janeiro 1 a 0 pros caras já, mano Tá ficando perigoso Tá começando a ficar perigoso Isso me preocupa Calma Passei, passei, passei 2 a 0 Moleque 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 Simples 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 É isso Simples funciona Devolveu Primeira Aí poderia ter devolvido pra mim, né Colasso Vai, chuta Porque ele não chutou O pessoal quer encebar demais Mais uma derrota Não sei se eu continuo nos melhores momentos Caímos pra sétimo depois dessa E agora a gente pega o Chifre de United Que é o segundo colocado O jogo com front direto Esse é um jogo que eu preciso jogar 90 minutos Não tem jeito Olha, interceptação fácil direto Agora a dividida é mais complicado Olha o drible Lindo Lindo Deixa eu passar Deixa eu passar Devolveu Devolveu, filho Aqui, ó Toma Passou muito longe Olha isso, cara Ridículo Boa Ah, demorei Foi mal Foi mal Desculpa, desculpa Jogo difícil Boa, cu De novo Salvando a gente Nossa Sem ângulo, cara Mas o Cru salvou Opa Sem bola Vai Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Tô aqui Toma Ah Desviou 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 Tô tentando 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 Mas eu posso tocar, cara Pra tentar garantir essa vitória 70 minutos 0 a 0 ainda Vai, Deboi Ai, 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 ai Falta de sorte Agora Calma Não, pra frente Cara Não toca pra trás, mano Lindo a bola Vai, vai, vai Sem perder Sem perder Sem perder essa bola Sem perder Linda O que que o Chong fez? Assim fica difícil, Chong Assim fica complicado, Chong Vai, Deboi Vai ser 0 a 0 mesmo, rapaziada Péssimo resultado pra gente Péssimo resultado Continuamos em sétimo Mais uma diferença de 3 pontos Pro Mewal Se a gente der mole A gente vai ficar fora Vou tentar a última tentativa Isso nos melhores momentos Se não for agora, irmão Ó, já tá 1 a 0 pra gente A gente muda Se não for agora A gente muda, mano A gente vai E joga toda temporada Nos 90 minutos Boa, Bra Boa, Bra Tava se sou mal Mas o goleiro aceitou Ah, tem pela ambretada Não consegui Arrisca Não tá legal Não tá legal ainda Mas ganhamos 2 a 0 Voltamos a vencer O que me coloca na quinta posição Porém, tá todo mundo ali Com 12 jogos ainda Eu não sei porque Adiantaram o meu jogo, né Talvez por causa da seleção Pode ser Tem dois jogos aqui Contra Itália e Randa do Norte E parece que agora Tem um bônus de observação Novamente ativo Ou seja Vai ficar tudo 2x Então seria interessante A gente jogar Mas não vai contar Na seleção, né É, não vai contar Seria interessante No próximo jogo do clube A gente jogar 100% Porque aí vai multiplicar A gente tenta, sei lá Dar bastante dividida E ver no que vai dar Tá ligado? Mas olha Ele recomendou o Napoli Agora, chat Pô, os objetivos do Napoli São bem mais fáceis Do que do Tottenham Tá ligado? Não faz muito sentido Eu já bati dois, inclusive Falta gols de fora da área Marcados, dá pra bater Passos com firulas, dá pra bater Gols de voleio Vamos fazer esses jogos na seleção Nos melhores momentos Que é nos próximos jogos Do clube a gente joga Se tiver bônus de observação ativo, né Tem que tá, mano Tem que tá Porque aí, mano Dá até pra tentar fazer Uns golzinhos de fora da área Também, né Dá aquela pelada Tipo assim, ó Até o Donnarumma, né Você na cara do gol Aí é pra guardar, né Nossa Agulace Vai aonde, Donnarumma? Vai aonde, filho? Os caras empataram Um a um, chat Sozinho lá, vai O que tu fez, cara? Ele levantou o braço Desculpa, desculpa Você viu? Terminou dois Vamos pra Itália A Itália virou O próximo jogo É contra a Irlanda do Norte Já tamo aqui Zero a zero Primeiro ataque é deles Tem uma faltinha boa Porque acho que eu vou chutar, hein Eu vou chutar, hein Eu vou arriscar, hein Que beleza, né Ah Arrível Vai perder pra Irlanda do Norte Não é nem Irlanda tradicional É Irlanda do Norte, moleque Aí é foda, né Aí é foda, hein Terminou 2 a 0 Parece que continua Então a gente vai jogar os próximos jogos normalmente Focar em dividida E drible em certo Logo pra matar logo esse objetivo E agiu contra o West Bronco Tá com 28 pontos Tá em quarto É jogo pra ganhar Aí eu iniciei nos melhores momentos Ah A merda tá feita A merda tá feita Desculpa, rapaziada Foi no automático Boa assistência Boa assistência Bora, bora Bora, The Boy Outro Pode ser dois, hein Vai Só guardar Mais uma Mais uma Mais uma Simbora Terminou 2 a 0 Foda que eu não fiz nenhuma dividida certa Porque eu burro aqui sem querer Iniciei no melhor momento Mas entramos de novo no G6 Pelo menos continuou Continua Bônus ali 2x É uma boa a gente tentar bastante gol de fora da área No próximo jogo também Pode ser interessante E o jogo é contra o Mewal Com fronte direto Quinto contra sétimo Agora sim Iniciei 90 minutos aqui, chat Vamos tentar bater os objetivos lá Bastante dividida E cipar um golzinho de fora da área Que aí vai pular de 1 pra 3 gols de fora da área Mas sem forçar, né Vamos jogar nosso futebol, mano Ó Ó Uma hora vai entrar Uma hora vai entrar Relaxa Ficar fora da área Se sobrar, ó Pimba Tá ligado? Ai Boa, Devan 1 a 0 pra gente Quando eu vou dar o dividido, ó Os caras tocam a bola rapidinho Por isso que é difícil A gente não pega os caras de frente Geralmente a gente pega de costas Mas complica mais ainda Ah, ele pegou Ia contar como um gol fora da área Ah, passou direto Aí é triste Ô, amigão Amarelinho bem dado Amarelinho bem dado Pode dar Pode dar Boa O Adebayor muito bom, né Ele é muito bom Ah, não contou de dividida Agora foi Será que contou de dividida? Acho que não Ih, vai aonde, pai? A bola não entra de fora da área Inacreditável Com esquerdo Com pé direito De cabeça De calcanhar Não entra, mano Fora da área não entra Ah, essa daí é uma dividida É uma dividida Ah, não entra, cara Não entra Ele é proibido fazer gol de fora da área Ele só fez uma Ele só fez uma Olha isso Passou muito próximo Não vai, mano Não adianta Enquanto eu tente aqui Não vai, mano Preciso melhorar mais ainda Minha finalização Principalmente fora da área, né Acho que eu tô com 3 pontos ainda De habilidade Vou botar ele em chute Pra ver se melhora, mano Agora foi Que sufoco pra meter gol de fora da área, hein Porra, né Tive que acertar um super especial, ó Ah, quantos quilômetros? 112 só Caraca Eu esperava mais, mano Eu esperava uns 150 Foi muito rápido Foi muito forte É, a gente deu uma dividida Aumentou pra 5 Já no gol aumentou pra 3, né Vai continuar duplicado É hora da gente tentar Pelo menos meter mais uns 2 gols fora da área O problema é que os próximos jogos São bem importantes Porque vem a Copa contra o Southampton E aí é jogo grande, tá ligado? Não é jogo tranquilo Não que o Miol seja tranquilo Mas é um jogo mais tranquilo Que o Southampton Enfim, vamos torcer pra Pra que ele continue ali observando a gente Pra ficar em 2x E vamos tentar pelo menos Pegar o Tottenham aí, cara Já batemos 3 objetivos A gente precisa de mais um Ou vence a Copa da Liga Ou a dividida certa Se não der O Liverpool A gente vai ter que visar um desses daqui, ó O Brentford não vai dar Por causa da dividida certa Red Bull Leipzig, ó Gol de fora da área também E o Napoli Pô, são duas grandes equipes Que dá pra fechar tranquilamente O que se eu diminuir? Ah, se eu diminuir, ó Ahn... Mas aí passa pra dividida certa, né? Não, não, volta, volta lá Volta lá Tira a dividida certa Tira a dividida certa Isso Enfim Vejo vocês amanhã Provavelmente com o fim Do primeiro semestre da temporada E com a abertura da janela de transferência Muita coisa vai rolar Até amanhã E aí E aí Tira a dividida E aí Seleji E aí E aí Obrigado.